Ei galera, vocês estão aqui no meu canal e hoje eu vou fazer com a turminha do quarto ano fábrica de caneta da New Pen, isso mesmo galera, olha aqui ó, é a Rubble que maravilha, será que eles vão gostar? Quais serão as cores que eles vão criar? Deixa aqui nos comentários qual a sua cor preferida, vem comigo e solta a vinheta! Ei galera, vocês estão aqui no meu canal e hoje como eu falei no vídeo produtório nós vamos fazer a fábrica de canetas da New Pen E vocês estão ansiosos para descobrir as novas cores? Sim! E vocês já quiserem canetas? Não! Então olha que legal galera, essa caixinha ela vem com 10 canetas né, que eu vou procurar aí nas papelarias ou no site vem com 10 canetas e é um kit né, para fazer 10 canetas só que aqui nós temos muito mais e aí nós vamos começar a criar, beleza? Vou pegar para os meninos, né, com o doutor, o manual de uso de como fabricar a caneta, beleza? Lembrando, e vem as cores primárias Quais são as cores primárias com a cor? Amarelo, três, três, três Isso, são as três cores e a partir delas, né, nós vamos criando as novas cores, beleza? Enfim, o corpinho da caneta, ó, o corpinho da caneta, né, a parte de cima da caneta que vai montar, ó, beleza? Vem com o interior, que é aquele, o corpinho do corpinho, que vai pegar a tinta, né, a ponta, ó, olha a pontinha da caneta, viu? A pontinha da caneta e a topa, beleza? Ó, tampa para esse negocinho aqui, ó E vem com o adesivinho, né, do camaleão E vem com o cabalhão, o cabalhão é colorido? É, a gente pode fazer tudo o que eu falei Beleza? Então tá Tem cores, ó, azul de canarelo, tá? É, eu e velho, você é trigo O que é isso? Eu também vou criar uma cor, vou escolher aqui, eu vou escolher a cor Então quem será? Grande like Será que o Conrado vai casar? Vai... Nossa, aquela bagunça Acho que é uma catástrofe aqui, mas eu só resolvi Então vamos continuando, vou escolher a minha cor É assim, acontece Eu não sei o que acontece Tá dando certo agora, Leonardo? Conrado, o que eu vou fazer? Isso, segura aí Deixa eu fazer a minha também Eu não fiz ainda Olha A minha cor É o verde claro Eu vou usar Você também fez? 50 e 50 50 de azul e 50 de amarelo 50 50 50, né? Se você ainda não inscrito no canal, se inscreva no canal Deixa aqui nos comentários qual é a sua cor favorita E se você já teve uma experiência de criar sua própria caneta Então vem comigo Agora Olha só Eu vou entregar pra vocês O tubinho Tá? O tubinho, ó Olha aqui no... ó No passo 2 Adiós Olha só Olha só Se inscreva no canal 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 E aí